Fala, Pachalabé, tudo bem com vocês? Estou aqui pós-classificação para a terceira fase da Pé-Libertadores. Estou aqui, estou feliz. Eu imagino que a torcida gremista esteja feliz. Pô, vamos aproveitar um pouquinho o momento. A gente viu ontem a agulizada do Grêmio, a agulizada da base em campo, mostrando o resultado, mostrando o bom futebol, mostrando raça, vontade e determinação. E é uma injeção de ânimo, né? Se, por um lado, na questão das contratações ontem, a gente tomou um banho de água fria, os gurias da base foram de noite lá resolver o nosso jogo, apesar de que a classificação já tinha sido encaminhada aqui no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, aqui na Arena. Mas ontem foi legal ver a agulizada se empenhando dentro de campo. Apesar do nervosismo, apesar da altitude, que conta muito, a gente viu um bom futebol por parte dos gurias. E eu tô aqui neste vídeo pra questionar vocês se a gente já não tem, no nosso elenco, uma peça importante que a gente vinha pedindo pela contratação. Então vamos pro vídeo. Ontem, na vitória por 2x1, foi o segundo jogo do Breno como titular. Sim, ele tomou um gol, tomou um gol num erro da marcação. A gente não viu a nossa dupla de zaga, principalmente a Gimbo, naquele lance. E foi um chute a queimar roupa, não tinha muito o que o Breno fazer. Se ele defendesse, com certeza ia ser uma defesa histórica. Seria muito difícil ele defender aquela bola. Não vou o julgar por isso. Só que no jogo contra o Esportivo, ele foi muito pouco acionado. Nos momentos que ele foi acionado, ele cumpriu bem a função, ele foi muito bem. Mas ontem ele foi muito mais acionado. Por incrível que pareça, com todo respeito ao Ayacute, ontem a gente acabou sofrendo um pouco mais de pressão por parte do time adversário. Tudo bem, a gente viu o Breno agindo, a gente viu o Breno atuando. E ele foi muito bem, muito, muito bem. Fez defesas muito importantes. Teve uma saída de bola interessante. No mínimo dos chutes, porque antes, por mais fraco que fosse o chute, a gente não tinha confiança. Ontem o Breno mostrou confiança para nós, torcedores, e também para os seus companheiros. Isso é muito importante. E em outros vídeos, eu já vim aqui falar que eu acho que goleiro se faz em casa. Goleiro se faz em casa. E também já havia questionado muito sobre por que o Breno não era tão aproveitado. O Breno estreou no profissional há dois anos atrás em um Grenal. E conseguiu passar muita confiança. Ele conseguiu se manter seguro durante uma partida que é extremamente prova de fogo, né? Ainda mais para quem for estrear numa partida dessas. E aí ele conseguiu cumprir muito bem a função. E aí eu sempre me questionava, pô, por que não usou o Breno? O Grói foi embora. A gente contratou dois goleiros insuficientes. A prova, o custo. O custo, porque nada sai impune, tu manter um jogador insuficiente no elenco, em algum momento tu vai pagar por isso, porque em algum momento vai usar. E o nosso castigo foi chegar numa final de Copa do Brasil, tendo que decidir uma semana antes quem seria o goleiro titular. Isso não pode acontecer. No Grêmio, no tamanho do Grêmio, isso não pode acontecer. E aconteceu. E eu espero que a direção e o nosso comandante, Renato Portaluppi, Tenho aprendido com esse erro, porque esse erro talvez tenha nos custado a Copa do Brasil. Mas enfim, onde eu quero chegar? Nos últimos dias a gente ouviu muitos rumores de Ai, vamos contratar um goleiro. A gente precisa um goleiro, a gente precisa um goleiro. A gente precisa contratar um goleiro. Mas será que não é o momento de deixar o Breno pegar a tão sonhada sequência? Porque eu sei que não sou só eu que falo isso. Muitos torcedores questionam por que o Breno ainda não teve sequência. E goleiro é a sequência. Se o Breno chegou de paraquedas, praticamente, num Grêmio esportivo, atuou bem, foi pra Quito, atuou muito bem, por que ele não pode agora pegar uma sequência, pegar seis meses, pegar a temporada pra tirar pra ele ser titular, pra ele evoluir, pra ele ser o goleiro consagrado dentro de casa, porque goleiro se faz em casa. E ai fica aqui o questionamento. Eu já me decidi, eu já tenho minha resposta. Eu acho que o Breno merece esse voto de confiança da torcida e da direção. Ai eu pergunto pra você, será que não é o momento pra deixar o Breno engatilhar essa sequência? Ai a gente ainda tem o Adriel no banco. Eu entendo que talvez vai faltar aquela experiência, faltar aquele goleiro que comande os gurias da base. Que comande os goleiros que estão vindo da base. Que dê experiência, que dê... Que ajude, que dê confiança pra eles. Só que eu acho que o Grêmio esperou demais pra usar o Breno. E talvez agora a gente precise fazer essa sequência, sem contratar um goleiro experiente. Pra deixar o Breno atuar. Deixar o Breno atuar, deixar o Adriel atuar. Deixar o Vinícius, o Felipe, que também são da base, atuarem. Esse é o meu vídeo de hoje, gurizada. Essa é a minha opinião. Ontem vitória interessante. Foi um jogo interessante pra observar os gurias. Não vou criticar nenhum deles. Muito pelo contrário, teve algum erro que eu não vi. E é isso aí, paixolada. Tamo junto. Deixa o like aqui nesse vídeo, que pra mim é extremamente importante, tá? Deixa nos comentários, por favor, a tua opinião. Principalmente sobre o goleiro Breno, que é a que se refere esse vídeo. E também, se tem outro guri da base que vocês acharam que foi extremamente bem ontem. Ou que vocês veem um potencial gigante. Porque tem vários, né? Convenhamos, a nossa base tá fazendo um excelente trabalho. Tem vários. Deixa aqui nos comentários, tá? E se vocês quiserem que eu converse sobre mais algum jogador. Sobre algum outro assunto, deixa nos comentários também. Compartilha esse vídeo com todo mundo, tá? Nos grupos de WhatsApp. Manda lá. Olha o que a Fabiola tá falando do Breno. Manda lá pra mim. Pra mim é muito importante. E se inscreve no canal da Pachola, com certeza. Tamo junto. E até o próximo vídeo.